Aviso o Harry Potter, que quer vai ficar bruxa é nóis hoje DJ Paulinho, Havana, ai DJ Paulinho Esse tem habilitação de DJ DJ Paulinho, DJ Paulinho Piranha do brega, eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xereca Ai que delícia Vou passar sarrando na sua xereca Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xereca Piranha do brega, piranha do brega Elas treme, elas treme, elas treme, a xerequinha Vai que delícia Vem cabalgando, calcadireca no pau Encaixa lá dentro, na vinha sensacional Encaixa no real, na vinha sensacional Vem cavalcando, 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 cavalcando A Kalashnikov tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu bonde A Kalashnikov tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta Toma, toma, vou que vou Toma, 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 vou que vou A palavra vem, eu tô pedindo DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Piranha do brega, eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xereca Tirar piranha do brega Piranha do brega Elas treme, elas treme, elas treme, elas treme, a xerequinha Meu que delícia Vem cavalgando cavalga no cavalgando возвращés direta no pau E caixa lá dentro、 uma via sensacional A minha sensação tá bem cavalgando, 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 cavalgando A Kalashnikov tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta pro meu bonde A Kalashnikov tá na mão do homem Esse é meu porte, ela senta Toma, toma Vuk e vou Toma Vuk e vou A palavra vem, eu tô pedindo DJ Pauling de novo, DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Esse tem habilitação de DJs, hein, cê meu bote